Música Ei, Maia também vai almoçar aqui? Sim Maia vai comer o que? Frango ou carne? Não sei, que é isso Frango, acho que frango A gente vai dividir um prato, né? A gente vai pedir pra eu, você e a gente divide pra Maia Maia veio no carrinho, olha Não foi, já? Eu quero comer Eu quero comer Gente A gente já pediu A comida Eu quero comer Eu quero comer A gente já pediu a comida E minha mãe pediu Arroz com brócolis E frango E batata Agora ela vai falar com vocês Gente Eu tô com muita fome Eu quero comer Eu quero comer Gente, agora eu vou desligar aqui, tá bem? Eu tô com a comida Eu tô com a comida Estamos aqui, já vamos embora Né, Isa? O pai tá fazendo o quê? Comparando doces Quem adivinha onde tá o carro? Perdemos o carro Aonde? Quem achar ganha um doce Olha o carro, Isabela Vai ganhar um doce Cadê o doce, Cristian? Tá bom